Bom, fontes de energia para geração termoelétrica. Nós vamos listar as características das cinco principais fontes para gerar eletricidade, térmicas, para gerar energia térmica. Então, a primeira que nós colocamos é a biomassa. Então, nós procuramos fazer uma classificação segundo cada um dos atributos que nós debatemos no primeiro painel e, seguramente, cada um de nós, se fizéssemos uma avaliação sobre cada um desses atributos, daria um conceito diferente. Então, nós não vamos gastar um tempo grande nessa questão dos atributos. Por exemplo, biomassa é quase a totalidade de segurança e suprimento, despachabilidade, questão de rampa para despacho e para parar a operação. Flexibilidade locacional, cada uma das fontes tem uma característica diferente. e a questão de emissões de gases de efeito estufa. Foram os quatro atributos que nós relacionamos para cada uma das fontes. No caso da biomassa, embora seja tratada no balanço, muitas vezes, como uma única fonte, dependendo da importância, algumas recebem um destaque maior, ela tem uma característica de diferentes fontes fazer parte dessa categoria biomassa. Então, o bagaço de cana, madeira, casca de arroz, o licor negro, que é um subproduto da indústria de papel e celulose, e o biogás servem para gerar energia elétrica. Em geral, são empreendimentos de pequeno porte, próximos aos centros de consumo, e possuem uma complementaridade sazonal com outras fontes, como a hidráulica e eólica. Existe uma discussão na academia, enfim, entre as pessoas do grau de impacto sobre o solo que o plantio energético de biomassa provoca e se ele compete ou não com alimentos, com área que poderia ser utilizada para a produção de alimentos. O potencial, segundo a empresa de planejamento energético, é da ordem de 7 mil megawatts médios, no plano decenal, o último que está publicado, que é até 2022. E existem algumas dificuldades, algumas restrições. Durante muito tempo, nós presenciamos essa discussão sobre a falta de capilaridade da rede de transmissão, ou seja, faltavam conexões que pudessem levar essa energia ou esse excesso de energia produzida nas usinas de açúcar e álcool para os centros de consumo. E outros são critérios de leilões de energia que não tornam essa fonte de energia competitiva. São basicamente dois atributos que nós discutiremos no final. E várias fontes para gerar por termoeletricidade possuem essa mesma dificuldade, essa mesma restrição. Então, o gás natural, no que nós temos observado atualmente, quando aumenta a frequência do despacho termoelétrico para usinas que têm um baixo custo variável, como gás natural e carvão mineral, elas tornam essas fontes mais competitivas. Então, isso é importante, essa variável é importante ser considerada nas premissas dos leilões. É um combustível fóssil, dentro dos combustíveis fósseis, é o que possui o menor fator de emissão de gás a efeito de estufa e também é uma fonte que é possível instalá-la próximas do centro de consumo. O potencial aí vem do ponto de vista do gás natural. Nós temos um potencial de 436 bilhões de metros cúbicos. A produção, para ter uma ideia do que isso representa, a produção em 2012 foi da ordem de 25 bilhões, dos quais pouco menos que a metade foi para gerar eletricidade. 10 bilhões de metros cúbicos foi para gerar eletricidade de gás natural. As restrições que já foram um pouco discutidas no primeiro painel é a dificuldade ou o desafio do aumento da produção de gás natural. Talvez, depois, com a evolução do pré-sal, nós tenhamos uma outra discussão, que é o excesso de gás natural, mas, por enquanto, é necessário um aumento dessa produção, uma garantia maior do fornecimento de gás natural e infraestrutura para a distribuição desse gás. Carvão mineral, a terceira das fontes para a geração termoelétrica, da mesma forma como o gás natural é uma fonte que possui um custo mais baixo, o valor do carvão, e, com o aumento do despacho termoelétrico, essa fonte poderia ser mais competitiva nos leilões. Existe um potencial da ordem de 26 bilhões de toneladas de carvão mineral. Em 2012, foram produzidos quase 7 milhões, praticamente todo ele utilizado para gerar eletricidade. As reservas, segundo o Anel, poderiam gerar da ordem de 17 mil megawatts médios. As restrições, é uma discussão constante, frequente, que é a baixa qualidade do carvão mineral brasileiro. E, como eu disse para várias outras fontes, os critérios que são considerados nos leilões de energia e as emissões de gás de efeito estufa. Carvão mineral, junto com óleo, tem um fator de emissão mais alto se comparadas com outras fontes para gerar eletricidade por termoeletricidade. Óleo diesel e óleo combustível, como eu comentei no primeiro painel, esse mapa mostra a localização das usinas que nós temos no Brasil e a potência instalada para cada uma das fontes. A que possui uma maior distribuição, sem dúvida, são pequenas usinas a óleo diesel e óleo combustível, atendendo principalmente a região norte do país. Embora exista uma concentração grande de pequenas usinas, principalmente para atender alguns consumidores, autoprodutores. O potencial, e aí olhando do ponto de vista do petróleo, existe um potencial, uma reserva de 2,3 bilhões de metros cúbicos. A produção em 2012 foi de 120 milhões de metros cúbicos, dos quais 4%, um pouquinho menos, foi para gerar eletricidade. Da mesma forma, os critérios de leilões impedem que essa fonte tenha uma participação mais intensa e as emissões de gás de efeito estufa também são um desafio para a geração por óleo diesel e por óleo combustível. Última fonte, para gerar eletricidade por termoeletricidade nuclear, é uma fonte que possui uma alta densidade energética, ou seja, em uma área muito pequena é possível produzir uma grande quantidade de energia, não tem emissão de gás de efeito estufa, trata-se de uma fonte importante para diversificar essa matriz e o Brasil possui boas reservas de urânio e domina a tecnologia para enriquecimento. Esse é um grande desafio discutir, e já existem alguns projetos de lei discutindo no Congresso Nacional, porque a Constituição impede a participação privada na geração termonuclear, se isso é um papel que a iniciativa privada pode desempenhar, e a disposição final dos dejetos de alta atividade radioativa. Hoje, as usinas são projetadas para receberem, esses dejetos ficam armazenados dentro da própria usina, e aí isso limita a vida útil pelo período que essas barras, depois de uso, o tempo que elas podem ficar armazenadas dentro da usina. Então, esse é um fator limitante. Enfim, existe uma série de discussões a respeito de melhoria de tecnologia, reuso desse material. Bom, esse é um quadro simplificado, onde nós listamos diferentes atributos por fonte de energia, incluímos a hidrelétrica e a eólica e solar. Sem dúvida, só esse quadro daria uma discussão imensa, porque cada um de nós faria uma avaliação um pouco diferente, mas é só para termos uma ideia de que, na verdade, para um país, e o Brasil é bastante privilegiado nisso, ter diversidade de fontes para gerar energia é muito importante. Bom, se nós pudéssemos, então, trabalhar na direção de ter uma configuração ótima para o parque termoelétrico, qual seria essa participação? São necessários a inserção de dois atributos que foram bastante citados no primeiro painel e que nós gostaríamos de aprofundar um pouco nesse segundo. O primeiro atributo é a questão da localização. Usinas mais próximas do centro de carga aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem os custos de transmissão. Ou seja, esses custos das ampliações e dos reforços na transmissão para levar essa energia da usina até o ponto de consumo, ela precisa ser incorporada totalmente nos preços dos leilões. Isso vai tornar a competição entre as fontes mais isonômica. Como eu disse, porque vai passar a considerar o preço não apenas da geração, mas o preço até o consumidor final. E um outro atributo bastante importante que também precisa ser considerado é a frequência e o tempo de despacho. Até uma das perguntas que nós recebemos fala do índice de custo-benefício. Esse índice reflete a frequência que a termoelétrica é despachada. Então, esse valor precisa estar muito bem ajustado, porque, caso contrário, nós observaremos esse fenômeno, que é um dado de 2008, mas que reflete o que aconteceu naquele ano. Existia uma premissa de despacho para a inserção das usinas no leilão, e o que foi observado na prática foi um despacho muito mais frequente daquele valor que foi considerado. Então, quando o despacho termoelétrico é alto, é mais alto do que foi inicialmente previsto, termoelétricas com baixo investimento e alto custo operacional, eles prevalecem nos leilões. E o que é desejado é que termoelétricas, investimento mais alto e baixo custo operacional, é que prevaleçam, principalmente no momento atual do setor elétrico. Cláudio? Acho que não me disse não, mas deve ter sido 13 minutos e 40. Antes de começar as perguntas, só porque me chamaram a atenção disso no intervalo, eu deixei de apresentar as outras pessoas da equipe do Instituto que estão aqui conosco, para os que não conhecem, Eduardo Monteiro, que é nosso diretor executivo, levanta a mão ali, estou vendo o Richard Rostedler ali, por favor, além da Melissa, que está ali atrás, nos ajudando a botar esse evento de pé, muitas perguntas que me foram endereçadas ali do bate-papo do intervalo, eu sabia que eram perguntas muito mais adequadas para serem respondidas pelo Richard ou pelo Eduardo, eles também estão à disposição, além do Alexandre, para conversar com vocês. Bom, eu vou começar por uma primeira pergunta, que eu tinha até anotado aqui, mas coincide com a do Diogo Lisbona, que fez, é preciso adequar o ICB à nova realidade? O ICB dos leilões, endereçar primeiro ao Cacá. Vou ser repetitivo, não tem nenhuma aderência. O ICB, enfim, para eleilões de térmica de gás e de carvão, vamos continuar, se permanecer isso que está acontecendo, vamos continuar sem térmica a gás e sem térmica a carvão. Ou há uma mudança radical, enfim, na direção de, por fonte, por região, com características próprias, enfatizando a questão da potência, permanência, enfim, alguma equação que possa trazer mais variáveis, que é importante para a competição, mas que também é importante para você poder ter o investidor sendo atraído para esses investimentos, para esses empreendimentos, é extremamente fundamental. Seria para ontem. Infelizmente, não dá mais para esse ano, o A-5 já está aí, com as mesmas regras. A expectativa nossa é muito grande para o A-3, A-5 de 2015. Ótimo. Eu queria... Uma pergunta endereçada ao Hermes. A gente, de alguma maneira, já tangenciou essa questão. Quando a gente tira o retrato do nosso parque termoelétrico hoje, de uma forma bem simplista, se imaginarmos dois tipos de usinas termoelétricas, apenas, enfim, aquelas que requerem um investimento maior, mas tem custo operacional mais baixo, aquelas que requerem um investimento mais baixo e tem um custo operacional mais alto. Quando tiramos o retrato do parque instalado hoje, próximo de 40% dele, quer dizer, uma quantidade expressiva, é constituído por essas usinas tipo 2, usinas que requereram relativamente baixo investimento, mas, quando acionadas, são muito mais altas. Isso contrasta, pelo menos, com a realidade que nós estamos vivendo hoje, em que o uso de termoelétrica está sendo mais aprofundado de forma contínua. E a tendência é de que continuar. Enfim, a minha pergunta, porque até já se falou em mudar regras de leilões, aprimorar, a minha pergunta é adjetiva. Você está otimista, Hermes? Você acha que nós vamos realmente tomar medidas correndo para aprimorar as regras do leilão de tal maneira que, no futuro, a gente possa enxergar uma matriz termoelétrica mais adequada à maneira como, de fato, o sistema pode ser operado no seu nível máximo de eficiência? Olha, eu hoje estou mais otimista do que um passado mais recente, porque eu acho que, às vezes, a gente parece que não acredita nas coisas que se colocam para o futuro. Eu acho que, vivendo, porque agora não é mais especulação, porque, há cinco, seis anos atrás, podia ser considerada uma especulação. Olha, nós estamos precisando de mais térmica, porque começou a se fazer construir usinas a fio d'água na Amazônia. Eu acho que tem que se fazer mesmo, porque o custo é muito baixo. Aí, sim, a função objetiva é o custo. Mas você tem que ir para o outro lado também, que é o lado da segurança, que custa um pouco mais caro. Em qualquer segmento da vida, a segurança custa. Quanto mais, quanto menor o risco, mais alto o preço. E tem aí um trade-off entre uma coisa e outra. Eu acho que agora está ficando claro para todos com o que a gente está vendo, que, veja bem, nós estamos em ideologias, desde 2012, não muito escassas. Esse ano, o período úmido foi atípico. Mas, nesses últimos anos, não tem sido. Tem dado próximo à média, um pouco acima da média, um pouco abaixo. E o operador está recomendando geração térmica na base desde outubro de 2012. Antes, com procedimentos operativos, nível meta, em que você garantia o atendimento do ano seguinte, operando o ano anterior. e depois a introdução do modelo que se incomodou os agentes como um todo e a inclusão dessa geração térmica, reduzindo encargos e incluindo essa geração térmica em maior escala na formação de preço com a introdução de SEVAR. O mecanismo de aversão a risco muito mais robusto do que a curva de aversão a risco. Então, agora, eu acredito que vai se reverter a forma de pensar, ou seja, como o Cacá colocou, tem que haver uma mudança drástica. Eu tenho que ver primeiro, mudar a forma de visão da função objetivo. Eu não posso ter exclusivamente como função objetivo a modificidade tarifária. Ela tem que ser também. Eu tenho que olhar a segurança, porque eu acho que o custo maior é o custo de não ter energia. Esse não se compara com qualquer outro. Ainda mais no país que pretende estar com desenvolvimento diferenciado, agora que deu uma parada em função de uma série de questões, mas vem com um desenvolvimento acelerado e emergente. Enfim, está aí entre os cinco e está querendo crescer. E aí precisa ter energia com maior segurança. Eu acredito que agora vai mudar. Ou seja, pode ser que não se chegue imediatamente a um leilão regional, mas, como o Guilherme colocou, só a evolução do aperfeiçoamento dos leilões segmentando, trabalhando um pouco mais, é que você não precisa chegar no curto prazo, se não quiser, é o regional, mas fazer a valorização dos atributos que você colocou aqui. Não precisa ser, no primeiro momento, todos os atributos. Os mais fundamentais, prioritários, pelo menos. Aí você vai chegar a um bom resultado. Eu acredito. Cacá? Posso dar uma opinião sobre isso? Já tomou. Eu diria para você que eu não sou otimista nem pessimista, mas eu tenho certeza absoluta que quanto maior a crise, mais isso vai poder mudar. Só que, por exemplo, desejar a crise é uma coisa meio complicada. Eu vou fazer isso com o meu país. Mas dá a impressão de que com o aprofundamento dessa crise, a permanência dessa crise, as questões começam a vir para a mesa e quem sabe com isso a gente possa fazer algumas modificações. Não sei se o otimismo do é, mas o Hermes vem nessa direção porque está vivendo a crise dia a dia se aprofundando. Só que a mudança se dá para 2015, para o leilão de Almanacê de 2015. Se chover em novembro, isso tudo acaba. Entendeu? De novo, a necessidade talvez não seja tão premente. Mas, se não chover e tiver a crise, tiver o racionamento e for complicado, aí é capaz dessas coisas todas saírem. A gente brasileiro, a gente conhece as nossas políticas, elas muitas vezes se resolvem as coisas, as mudanças, as transições se dão em cima da crise. Eu acho que o prolongamento, só rápido, dessa estiagem, eu acho que vai motivar, eu acho que não é mais especulação, agora é um fato. Eu acho que a gente funciona muito em função de fatos. Eu espero que venha um período úmido satisfatório, nesse próximo, e que não se esqueça, como você colocou, como sempre se fez no passado. A chuva acabou, você esquece tudo o que aconteceu, opa, agora é o otimismo, tudo bem. não, você tem que trabalhar de forma mais planejada e equilibrando melhor com segurança. E meio ambiente, sem dúvida nenhuma, para mim são os três viés. Qual é o trade-off? Eu não sei, até porque em um desses viés eu não entendo praticamente nada, que é a parte ambiental, você é com eles. Agora, tem que sentar a mesa, chegar ao ponto de equilíbrio, sim, não dá para continuar o seguinte, não se faz reservatório de jeito nenhum, aí o outro, eu quero térmica para segurança. Um de cada lado não vai chegar a um denominador comum. Sentar junto e decidir isso de forma global. Ótimo. Eu tenho aqui uma série de perguntas que estão me chegando com foco até no seu último gancho, Hermes, da questão ambiental ligada aos empreendimentos e as diferentes formas, fontes de geração termoelétrica, mas eu quero deixar logo para o segundo momento para aproveitar o gancho desse debate, você com o Kaká. E tem a ver com energia de reserva, leilões de reserva. Quer dizer, o leilão de reserva, na maneira como foi concebido, era de fato uma reserva para ser acionada na medida da necessidade do operador. Hoje o que a gente assiste é uma coisa diferente, é uma reserva que, entre aspas, é acionada quando tem vento, ou quando seja, enfim, deslocando a geração hidrelétrica e trazendo consequências, e eu deixo por sua conta adjetivá-las, mas trazendo consequências objetivas, tanto do ponto de vista da operação, quanto econômico, financeiro, especialmente para os geradores hidrelétricos que são deslocados. Então, um comentário sobre isso, com, digamos, um agravante aí de uma análise com relação à realidade próxima que nós temos aqui, onde vão entrar essas novas usinas na região amazônica, que tem uma distância enorme entre o nível de geração no pico e a geração no período de seca. enfim, como é que isso, que nível de complicação adicional isso vai trazer para a operação do sistema. Enfim, as duas coisas, lenão de reserva, eventualmente de capacidade, mas que não tem sido, tem sido de energia, e a introdução dessas novas usinas, que desafios adicionais e como o parque termoelétrico deveria se inserir de maneira ótima nessa equação. Eu já coloquei sobre a diferença entre o conceito e a prática com relação à energia de reserva. Eu ainda sou partidário da energia de reserva previsível, porque ela foi concebida e está lá na lei, é para isso, com a experiência que a gente viveu em 2001, onde foram contratadas aquelas térmicas emergenciais a óleo para você recuperar rapidamente, sair o mais rápido da crise. Eu acho que esse conceito ainda prevalece, porque eu acho que não é só você colocar o fato de ter uma sobra estrutural. A gente, nós da operação, estamos muito preocupados com a qualidade da sobra, qualidade dessa matriz, que deve ser diversificada. Às vezes eu falo de eólica, e o professor, eu não sou contra, eu não sou contra eólica, pelo contrário, eu sou a favor de eólica. Agora, não pode ser só eólica, porque com a característica das hidroelétricas, a fio d'água, ela pode não ser a solução. Eu não apostaria todas as fichas em que ela seja a solução, quando eu olho, o viés, segurança, que é o que a gente cuida. Então, acho que tem que mixar um pouco melhor essa matriz futura com termoelétrica. E você perguntou uma outra coisa, qual foi? Não sei se respondi as duas, acho que não. Ah, sim, a variabilidade das elétricas. Está dentro, está inserido nesse contexto, porque eu preciso de energia previsível, principalmente nesse período. Olha, é uma coisa que acontece todos os anos. O regime hidrológico do Curuí não é muito diferente, com a diferença de alguns meses. Mário Dayer está ali, nosso gerente executivo nessa área de planejamento energético, que eu chamo de médio prazo no operador, é o Curuí. Todos os 84 anos da história, ele verteu. O que varia é quando verte, se é mais cedo, se é mais tarde, se é mais cedo e tal, mas verte. E agora vimos o comportamento do Madeira, já sabemos como é. É similar. Então, você vai ter sobra no primeiro semestre dessas usinas todas, Madeira, Belo Monte, todas elas. E no segundo, ao invés de gerar 11 mil, vai gerar mil. Então, eu tenho que pensar no segundo, no primeiro, tem que pensar em transmissão para escoar, que também não tem. Vai ter, mas não tem. Se eu não estivesse, a gente transportaria muito mais do norte e do nordeste para cá. Teve momentos que o Curuí estava com um excedente muito grande e os outros toda do Curuí não pôde usar essa térmica do nordeste para mandar para cá. Bom, então precisa, vai ter a expansão da transmissão em 18, que é o sistema de antecipação de Belo Monte, mas a gente precisa, precisaria mais cedo, se fosse possível, para aproveitar todo o megawatt disponível em todos os momentos. Isso é o processo de otimização. Agora, depois, nesse primeiro semestre, que a minha preocupação é a transmissão para as quais o excedente que todo ano tem, para o segundo semestre, que é o período seco, a minha preocupação é substituir os 11 mil de Belo Monte, vai gerar mil, os 6 mil e 500 do Madeira vão se gerar somente 3 mil, metade, até a metade. Quer dizer, eu tenho que ter energia do lado de cá para substituir essas energias. E aí, por elas serem intermitentes e sazonais, não pode ser só com energia intermitente, tem que dosar esse montante. Quando você olha, o vié é segurança. Só aí, aproveitando, Cláudio, desculpa, existe uma participação ideal de termoeletricidade para se for fazer uma relação de megawatt eólico-solar para megawatt térmico, o que corresponde? A gente lia algumas coisas de 40%, um para um, tem esse número? Você pode obter o número, o número vai ser, na minha visão, você deve fazer uma pergunta de uma coisa que eu já pensei com a turma lá, não tem uma coisa assim definida, única, que depende do critério de segurança que você queira. Está perfeito? Eu, quando olho essas coisas, eu gosto muito de olhar as duas metodologias, a probabilística e, principalmente, a determinística. Porque a gente olha dois mil cenários, mas eu trabalho com um no curto prazo. É esse que está aí. Você vai dimensionar, quer dizer, é razoável você dimensionar o seu planejamento para a pior ideologia do histórico? Não. Por isso, você faz, você tem o critério de risco, 95% de garantia, 5% de risco, quer dizer, depende do critério de segurança que você deseja. Aí você vai ter um perfil, uma proporcionalidade diferenciada. Agora, se você quiser o seguinte, olha, se você perguntar para mim, qual é a técnica que você precisa para atender a pior ideologia do histórico no período úmido? Isso gera um valor. Está perfeito? Ah, não, eu vou atender só as oito piores ou não vou atender? Eu vou atender da nona para frente, olhando o histórico, por exemplo, ou pegando dois mil cenários. Não, não vou atender tudo. Vou selecionar um feixe de ideologia, de afluências. Então, depende do que tem de segurança. Não tem um valor só. Cacá, eu sei que o professor quer opinar, Cacá me pediu. só para dar uma ideia que eu acho que seria possível na questão da energia de reserva. Eu acho, e eu tenho certeza que o meu grupo apoiaria essa ideia, nós podíamos fazer uma térmica a gás de reserva em que os geradores a gás bancariam esse investimento, fazer uma licitação para ver quem é que faz uma térmica de mil megawatts a gás para ficar de reserva. E todos os geradores a gás natural ou existentes hoje pagariam o investimento por essa térmica como teria que pagar por um seguro. E todos eles usariam essa térmica na hora que for preciso com critérios. O critério de participação seria bem pensado e o critério de uso também seria bem pensado. Isso não precisava ir para o consumidor. Essa térmica de reserva poderia ficar disponível para os geradores de GNL, de gás natural, térmica natural, que funcionassem como seguro. Hoje eu contrato um seguro, mas ele não me dá os quilórdes. Eu contraria uma térmica de reserva que me dá os quilórdes. É muito mais vantajoso eu pagar essa térmica do que pagar o seguro. Só para dar uma ideia de que isso poderia... Está provocando... Essa experiência existe em algum outro país? Tem algum modelo? Não. Estou sugerindo até mudança de modelo, até para dar ideia. De repente, o pessoal da ETS... É que eu nunca ouvi essa ideia até hoje. Estou querendo saber se... Fica preocupado com a modistade tarifária. Isso não precisa passar pela modistade tarifária. Isso pode estar fora, ao largo da modistade tarifária. Eu tenho certeza que os geradores hoje de térmico topariam um empreendimento desse tipo. Porque, pô, funciona como seguro para mim, com quilowatt na minha porta. e não com ressarcimento de lucros não gerados. Entendeu? Bem breve, um comentário do Hermes. Isso faz algum sentido ou não tem sentido nenhum? Não, não. Eu acredito que... Eu acho que tudo isso passa por uma questão de você ter uma regulação adequada. Eu acho que fazer um réde de energia para térmica ao invés de ser financeiro, como tem o réde do MRE das hidroelétricas, já que não tem o MRE térmico, algo que desse mais resultado em termos de energia térmica. E, se isso fosse um elemento de motivação para você aumentar a implantação e mitigar risco, eu acho que deve ser pensado, não deve-se descartar nada. Porque a regulação entra e adequa. Edmilson, por favor. Eu ia entrar em um outro tema anterior, mas dou uma pitadinha nesse. Nesse que o Cacá está propondo, ele está falando com outros nomes, mas ele está propondo que existam estoques remunerados. Estoque é outro negócio. E não precisamos estocar elétrons. Aliás, estocar elétrons deve ser o mais caro possível. Eu posso estocar água, por exemplo. O problema dos reservatórios hoje serem construídos sem reservatórios armazenadores é porque nós jogamos o investidor privado na mão do leão sozinho. Esquece que aquilo, o estoque, o a mais investimento, isso é um bem público. Isso tem que ser remunerado por outros caminhos, porque os leilões que compram energia e potência não remuneram o estoque. Isso vale com a água, isso vale com o estoque de gás. Nós não temos nenhum estoque de gás. Hoje, o gasoduto da Bolívia, se ligar às térmicas, não aguenta 24 horas. No passado, o gasoduto da Bolívia, 4 bilhões de dólares, era o pulmão da indústria do gás, agora não é mais. Isso vale para qualquer estoque. Eu posso encher o centro-oeste de baterias. Põe baterias ali. Então, aí é estoque. Justamente, nós estamos falando de estocagem e aí, acho que a sua solução não vai dar certo. E conto um exemplo bacana. E não é gás, é petróleo, que deveria ser mais fácil. O Equador foi pressionado, pressionado, pressionado pelas Nações Unidas, porque tinha que parar lá a produção de um campo que estava contaminando muito a floresta. O Equador falou, então, é o seguinte, eu paro o campo, mas as Nações Unidas me compram os royalties aqui, me pagam os royalties para eu manter o campo parado. Alguém apareceu? Claro que não. Então, não vai dar certo o que fazer uma térmica a gás. Faça óleo. Óleo dá para pensar isso. Ah, olha, dá para pensar isso. Agora, volto no tema anterior, que acho que era o mais interessante, que é o tema... E, olha, vamos pegar o caso de Tucuruí para depois pensarmos o futuro, que acho que é importante. Tucuruí, nós fizemos o quê? Manaus, vamos partir de Manaus. Manaus, sistema isolado, muito grande, dois milhões e meio de habitantes operando na base térmica, térmicas de baixa qualidade, o campo de Urucu ali parado há 30 anos, reinjetando gás, etc. Lá, depois de muitas brigas, 30 anos de briga, você viabilizou o gasoduto, a modernização das térmicas para operar na base com gás, melhoraria muito a qualidade de suprimento elétrico para Manaus. aí o planejador vem e me conecta Manaus ao sistema interligado. Mas isso é ridículo. Você matou o gasoduto, o gasoduto mais caro da humanidade, o gasoduto que eu coari em Manaus é o gasoduto mais caro da humanidade, você matou o gasoduto, matou de novo o campo de Urucu e eu pergunto se melhorou a qualidade do sistema interligado. Então, agora, voltamos aos modelos amazônicos, os modelos de Belo Monte. Não tem o menor sentido pensar que a indústria de gás tem condições, dentro da sua lógica, num país emergente, de indústria de gás emergente, complementar Belo Monte, complementar essa loucura da Amazônia. Não tem o menor sentido pensar que a indústria, que o pré-sal, de um lado, pode complementar a Amazônia, do outro. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Uma provocação. Hermeship, por favor. Eu não concordo de forma alguma. Eu acho que o planejador não é tão responsável quando se coloca. Ele tem uma atividade, uma atribuição de planejar o sistema buscando o menor custo global. Eu não vou entrar no médio se esse menor custo global às vezes aparentemente pode não ser, porque por não considerar ou não incorporar transmissão e tal, mas do ponto de vista de geração, ele busca. Eu acho, professor, que o caminho não é deixar o sistema isolado isolado a vida inteira, porque aí não tem só custo, tem confiabilidade, segurança, falha de um lado, entra o outro. Eu acho que essa coisa toda só tem ganho, porque o que se coloca é o tratamento diferenciado, porque em termos de tarifa, você tem que procurar não igualar, até não defendo a igualdade tarifária. Eu acho que tem que ser em função dos investimentos, da confiabilidade, porque tem áreas que têm um suprimento muito mais seguro do que outras, isso devia ser diferenciado. Não é. Enfim, mas deixar o sistema isolado apenas por questões de custo, eu discordo totalmente. Eu acho que tem um segmento, tem um fator segurança que os chamam de confiabilidade, que tem que ser levado em conta, porque a interrupção custa muito. E esse sistema isolado, com essas térmicas, a óleo e tal, toda hora tem problema. Não é essa a beleza, não. Pelo contrário, por isso é que está interligando. Para dar Manaus, é uma segurança, uma confiabilidade próxima dos outros. Nem é igual. Vai custar um pouco de tempo para ser igual, em função das obras que têm que ser implementadas. Só um comentário adicional. Obviamente, existe a discussão. e a ferramenta boa para lidar com essa discussão teria sido, se nós tivéssemos, partindo do planejamento, análise de custo-benefício e alternativas sobre a qual a sociedade pudesse se debruçar. Até para fazer escolhas no sentido bem mais amplo. Até que ponto vamos expandir o nosso sistema interligado ou buscar outras alternativas. E, enfim, isso é uma queixa que nós temos já há bastante tempo, que a gente não tem visto essas análises. e as coisas vão sendo feitas. E, obviamente, eu entendo que, sob a ótica do operador, e que ele padece da necessidade permanente de privilegiar a segurança, o seu argumento é muito forte. Mas, eu acho que o que diz o professor faz sentido porque faz falta essa análise. Olha só, eu estou defendendo com o planejamento e uma... Eu digo, isso aqui é uma briga histórica. Nas interligações interregionais, o critério de confiabilidade e segurança N-2, ou seja, suportar a contingência dupla. Porque, eu tenho certeza que qualquer análise técnico-econômica paga você suportar algo daí. Os blackouts que acontecem são contingências duplas ou mais que duplas nas interligações interregionais. E, hoje, não se aceita mais, a sociedade não aceita mais a atuação do esquema regional de atividade de carga. Quando acontece, é um desastre. E a gente não pode nem se orgulhar porque ele evitou o efeito dominó. ele acontece automático, atua adequadamente, a gente não pode nem comemorar, porque é um estrago. Então, você tem que pensar nessas coisas, não isolar, enfim, dar mais segurança e, olhando a látese técnico-econômica, custa a interrupção. A sociedade não aceita mais, cada vez menos aceita isso, esse tipo de coisa. Microfone, microfone. Qual é a carga do sistema isolado? Manaus, hoje, olha, eu tenho Manaus que eu estou mais em cima, Manaus, hoje, dá 1.500, 1.500, Mário? Por aí, né, ordem de grandeza. Macapá, Mapá, dá uns 300, 400, por aí? Não, não chega a 2.000 hoje. Todos os sistemas isolados? É. Pô, você tem uma transmissão com 1.000? Pois é. Falta 1.000, pô. 1.000 é o gás. Eu acho que o gás não consegue gerar 1.000. Eu acho que não vai ser agora, mas daqui a pouco... O que é o que suporta uma térmica de 1.000 MW de gás? Não, a térmica prevista é que é 60 MW. 60. Então, você precisa dos dois, precisa da interligação, precisa das térmicas do gás de Irucu. As duas coisas, para atender a carga. Ficando no tema da termoeletricidade, mas chamando, pegando um viés da questão ambiental, eu tenho perguntas aqui que eu vou endereçar principalmente para o Hélio e para o Ricardo Baitela. A questão da compensação ambiental de termoelétricas. Qual o futuro, Hélio, primeiro você, que você vê para compensações? Só relembrando o que já foi dito no primeiro painel, que até o Alexandre chamou a atenção para esse, digamos, futebol de políticas estaduais, cada uma com uma proposta diferente. Isso. E aí é bom pontuar, com vistas ao que quis o legislador, desde a Constituição de 88 e depois no que foi legiferado. porque uma das premissas básicas, qual seja o pacto federativo, que garantiu toda a autonomia dos estados, das entidades federadas. E, por outro lado, há de se ver que, no artigo 225 da nossa Constituição, ao contrário do que ocorre com outras competências do poder público, nós temos aí uma definição de que a questão ambiental, e literalmente se diz, o meio ambiente é responsabilidade de todos, cabendo ao poder público e à coletividade, à preservação e conservação para as presentes e futuras gerações. Veja bem, não existe isso com relação à saúde, à segurança, à educação. É meio ambiente que é realmente uma responsabilidade de todos, assim, estabelecido, constitucionalmente. Como isso pode ser entendido? Que esses todos, incluindo aí a coletividade, possam formular políticas adequadas que sejam não só manifestadas através de normas federais, mas também que venham a construir nos estados federados aqueles princípios que regem o licenciamento especificamente, como é o caso da pergunta. Então, a BEMA tem se debruçado sobre esse tema numa provocação aos setores. Tem se juntado, parcerizado com os setores e provocado a produção de documentos que são propostas, que são acolhidas. A exemplo do que já fizemos com a CNI com relação às indústrias, ao que está sendo construído com o setor imobiliário, porque com o conhecimento técnico, com a profundidade, e a percussiência que cada setor já tem de sua atividade, trazendo a proposta, nos nivela a nível de formulação das políticas públicas, não somente na influência desse estabelecimento no nível nacional, mas e também, sobretudo, junto aos estados associados, para que possamos nivelar de uma forma padronizada essas intervenções, principalmente no licenciamento, que é o caso das compensações. As compensações, elas obedecem a legislações estaduais. E essas legislações estaduais são disperes no sentido de se estabelecer diferentes percentuais ou exigências para que seja feito o reconhecimento e o licenciamento daquele empreendimento. Eu queria dirigir o Ricardo com essa mesma pergunta, mas acrescentando uma outra que eu recebi aqui de Rosalvo Coelho. Ele pede para você fazer uma comparação na sua visão dos efeitos com relação ao meio ambiente de usina hidrelétrica versus uma termoelétrica. Então, um pouco endereçar essa questão aqui das compensações, mas aproveitando a deixa, tentar responder o que nos for perguntar. Na questão das compensações, eu entendo que a gente está falando de uma maneira mais geral e não apenas direcionamento de recursos para renováveis de térmicas, que foi a discussão do primeiro bloco. É isso? Muito no sentido do que falou o Cacá. Quando você impõe em um determinado estado que para construir, por exemplo, uma usina a gás ou uma usina a carvão, etc., você tem que fazer um investimento adicional na produção de outra fonte ou qualquer outro tipo de compensação, você está introduzindo um custo naquele projeto. Enfim, tem prós e contras. Eu queria... Um pouco sobre a ótica do Greenpeace, como é que você vê essas coisas. Eu acho que a gente está sempre tentando caminhar no sentido de fazer a comparação entre todas as fontes energéticas. Nesse sentido, foi muito ilustrativo essa apresentação preliminar de alguns dos vários critérios que a gente tem comparando térmicas. A gente tenta fazer esse exercício até para mais fontes, até de uma forma um pouco mais lúdica. Na semana passada, a gente lançou um super trunfo, não sei qual geração chegou a jogar esse tipo de baralho, mas colocando alguns impactos, emissões, potencial, uso de água, etc. Então, a gente tenta fazer esse trabalho até com outras fatias da população no sentido de informar um pouco mais. Sobre a compensação, eu acho que a gente teria outros caminhos de andar nesse sentido, ter uma peneira que não recaísse sobre os estados, pensar em mais critérios relacionados aos leilões, ao invés de tentar onerar de uma forma que acaba não funcionando. Acho que a gente vê hoje, pelo menos, quando a gente está lidando com o modelo hidrotérmico, hidro e algumas térmicas, na verdade, a gente está discutindo exaustivamente a questão do custo e a gente fala de motricidade tarifária, encara 200 reais por megawatt-hora como um custo proibitivo, muito caro no leilão, quando, na verdade, o PND está algumas vezes maior que isso. Então, eu acho que, na minha percepção, não é o caminho fazer esse tipo de oneração. Você consegue ter outras formas. Se o intuito é favorecer novas renováveis ou renováveis mais modernas, tem outras formas que a gente está tentando puxar eólicas, já conseguiram com uma série de incentivos. A gente pede que para a Solar seja atendido mesmo. O PNDES está lançando condições específicas de financiamento, regras que permitam flexibilizar o índice de nacionalização também, que é o objeto do que está sendo pedido e foi divulgado agora essa semana. Então, eu acho que tem outros caminhos de você conseguir garantir que a matriz seja mais limpa. É claro que, no fim das contas, todos esses empreendimentos vão ter que entrar em uma série de critérios que não necessariamente estão sendo respeitados. Então, o objeto da discussão hoje é térmica, mas a gente tem uma série de queixas de eólicas também que têm apresentado grandes impactos ambientais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter cuidados maiores na construção desses empreendimentos. Acho que um controle um pouco maior para garantir que isso não aconteça. A gente pensa muito no custo e, às vezes, nas emissões, mas acaba passando reto por outros fatores. Agora, a segunda pergunta foi solicitada uma comparação de impactos ambientais de fonte. Foi uma pergunta bem direta. Se você, no Greenpeace, tem uma preferência ou uma condenação à geração hidroelétrica ou vis-à-vis geração termoelétrica? Eu acho que quando a gente fala de renováveis, a gente não pode colocar tudo dentro da mesma classificação. Você tem exemplos positivos e negativos para eólica, para etanol, para hidroelétrica também, para todas as fontes, inclusive solar, quando você fala de resíduos na produção dos painéis. Eu acho que é mais fácil separar pelas térmicas. Se a gente fosse fazer um ranking nosso de térmicas, a gente colocaria, sem dúvida, biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear, nessa sequência. Considerando a parte ambiental, considerando os outros critérios que a gente tem aí, custo também e despachabilidade, acho que essa seria a ordem. A hidroelétrica, ela oscilaria muito entre o melhor e o pior exemplo, porque você tem, cada projeto é um projeto totalmente particular, com PCHs, pior ainda. Então, acho que você tem uma série de estudos, Pinguele, muitos outros cientistas que colocam aí a variação de impactos de empreendimentos na Amazônia, em outras áreas, em relação a emissões, em relação a custos, em relação a benefícios gerais. Então, é meio difícil de responder, eu espero ter tentado responder aí nesse... Cláudio, posso só pegar uma provocação? Já que o Ricardo falou em nuclear, eu estou entendendo que ele admite a possibilidade de ter nuclear. Desculpa, Ricardo, isso é uma provocação, mas é uma pergunta para você. No estudo da Agência Internacional de Energia, Perspectivas das Tecnologias para a Energia 2014, eles fazem uma análise do que seria o mundo em 2050 em termos de energia e tem uma previsão de 20% de nuclear nesse estudo. E nesse mesmo estudo tem 65% de renováveis, ou seja, eles admitem uma ampla uso de fontes renováveis e ainda 20% de nuclear. Dá para abrir mão dessa quantidade de energia mesmo no Brasil? E é o estudo? É um estudo da Agência Internacional de Energia, o nome do estudo é Perspectivas das Tecnologias para a Energia 2014. Bom, a gente descarta a nuclear completamente nos nossos cenários, eu estou com algumas cópias aqui, principalmente para os participantes, da mesa. A gente considera que nuclear estora em praticamente todos os quesitos, eu precisaria de um tempo maior para dar o nosso testemunho, a nossa opinião sobre nuclear, mas você não ajuda na despachabilidade, você tem problema do passivo ambiental dos rejeitos que não está absolutamente resolvido, você tem um índice de acidentes médios ou graves que supera qualquer estatística e você tem um custo que recai inevitavelmente sobre a população haja visto o que aconteceu em Fukushima. Então, você não consegue ter uma cobertura, um seguro que vai impedir que o custo de um acidente em uma única usina, um único complexo, recaia sobre toda a sociedade. Então, a pergunta que eu deixo no caso de nuclear é vale a pena você gastar 300 bilhões de dólares que é o custo a grosso modo da matriz elétrica brasileira inteira em uma única usina. Por isso, essa é a nossa opinião. É só lembrei que esse quadro sinótico aqui é a maneira simplificada de ver o seguinte, quanto mais pretinha a bola, mais completa a preta é bom sinal. Quanto mais vazia o círculo ali é mau sinal. Então, por exemplo, segurança de suprimento, termoelétrica, gás natural, está lá a bola cheinha. isso é bom. Essa é a maneira de interpretar só para ter um olhar geral sobre esse sinal que está tudo aí. Cacá, quer falar? Quero. Aí eu vou te discordar totalmente até porque... É, eu sei. Hermes, eu estou controlando aqui. Nós temos cinco minutos de Hermes Chips. Se você quiser, eu lhe dou cinco minutos. É melhor assim. Vai lá, Hermes. Não, porque eu tenho compromisso com Hermes de que com cinco minutos meio de ponto, ele sai. Então, se você quiser falar nos cinco minutos de sinal, pode ser? Quer falar? Eu acho que vocês... Então, Cacá, fale em um minuto e o Hermes fale. Vai lá. Vai lá, Hermes. Você pode falar. Um minuto, hein? Olha aqui. Não dá para ir contra a realidade. A última usina da Amazônia que vem por aí é a São Luís de Tapajós, 8 mil megawatts. Depois dela, é tudo abaixo de 2, 1.500, 1.000, fio d'água. E não sei se nós vamos fazer, até por um movimento mundial de preservação da Amazônia. Então, não dá para fazer mais hidrelétrica. Vamos ter cada vez mais problemas ambientais, de custos e de recursos. Gás é uma interrogação. Importação de GNL, nós já vimos aqui, que é complicado. Estou me dizendo que tem problemas de gás, sério, com pré-sal. Trazer 300 quilômetros para cá, o companheiro falou para nós, é complicado. O carvão nacional é um carvão ruim. Carvão importado, está bem, a Colômbia quer de todo o lado, mas é importado. Bate na balança de pagamento. Então, a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós começamos a pensar, temos que começar a pensar na questão nuclear. Não para agora, mas daqui a 30, 40 anos, mas tem que começar a pensar desde já. Cacá, nós vamos voltar ao tema, só para dar os três minutos finais para o webchip, depois nós vamos voltar ao tema, só para dar os três minutos finais para o webchip. Por favor. Não, eu estou com uma velocidade maior que a do Cacá. Eu acho que o nuclear precisa pensar já, porque ela se concretiza daqui a 10 anos. Quando você olha 10 anos para frente, e com a experiência que a gente tem, claro, tem o problema do custo fixo e tal, mas é uma usina aqui de operação de base, com uma disponibilidade. Eu acho que Fukushima virou um trauma internacional, mas depende muito da característica, porque foi o tsunami. Para as usinas de Angra, por exemplo, de Angra, tsunami em Angra, posso mudar completamente. Essa mudança climática foi muito drástica. Ah, pode ser esse, pode, mas é mais fácil de cuidar do que o tsunami. E projetos também, questão de segurança. Mas eu queria colocar na era de tsunami, antes de ir embora, eu queria entender uma colocação que você fez, que se eu entendi, eu não vejo da mesma maneira, foi com relação à biomassa. Você colocou uma dificuldade de transmissão. Eu acho que é o contrário, tem uma facilidade de transmissão enorme aonde tem o potencial, que é o sistema de subtransmissão de São Paulo e Minas. São duas das malhas de subtransmissão mais robustas do sistema interligado. Então, biomassa não tem problema de transmissão aonde tem potencial. Você pode ter algum problema em Mato Grosso, Goiás, mas São Paulo e Minas você não tem. E a outra questão também que eu não entendi completamente da sua colocação, foi que você falou que a transmissão já deveria ser inserida no preço da geração. Para mim, já é. O preço, o custo vai até o centro de carga, está certo? O centro, não o centro físico. É isso que você fala que está faltando. Está faltando a outra ponta. A conexão, quer dizer, o que eu esperava. Você só tem até a conexão, o restante não está computado. O que eu acho que é crítico com relação a esse tema que nós estamos discutindo é que não tem nenhum incentivo, ou seja, nenhum atributo associado à flexibilidade e localização da térmica. Isso, sim, que eu acho que é ponto importante, porque isso tem que ser diferenciado, porque a hidroelétrica é onde está lá, fonte natural, biomassa é onde está. Aí eu olho que é onde tem vento. A térmica é a única que funciona apenas do gasoduto, que já está mais ou menos a nível nacional, que pode se colocar mais próximo ao centro de carga, tem essa flexibilidade maior. E esse atributo, como evita investimento em transmissão, deveria ser considerado com grande ênfase. Ok? O Hermes vai sair e eu queria sair. Eu só queria deixar para ele uma última provocação para ele levar para cá. Em 15 segundos. Em 15 segundos. Eu não discordo de tudo o que ele fala quando ele fala pela ótica de quem opera o sistema. É claro que quem opera o sistema tem que buscar a máxima segurança pelo menor custo. Qual que é o sistema? O problema é qual o sistema? E ele vai ter que buscar esse critério de maior segurança pelo menor custo, qualquer que seja o sistema. E é disso que nós estamos falando. E não é o operador que define o sistema ideal. O sistema ideal é a política energética. E política energética não é só um problema da melhor operação elétrica. Há uma série de valores, há uma série de questões políticas que afetam a política energética. E eu acho que é disso que nós estamos falando. Ok. Hermes, a palavra final é sua. Eu até concordo. Eu até concordo com ele. Por isso que eu estou pedindo com bastante ênfase há muito tempo, mais térmica, para não passar o sufoco que eu estou passando. Certo. O debate vai continuar. Nós vamos aprofundar a questão das fontes. Nós vamos agradecer ao Hermes por... Usamos até o último segundo dele. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Olha aqui. Compromisso cumprido. Obrigado. Vamos continuar. Então, eu acho que esse tema é quente. Mas, o Alexandre está me alertando. Talvez a gente podia ter esse tema como pano de fundo e falar um pouquinho sobre cada uma das fontes. de uma das fontes. Está aqui o elenco delas. Biomassa, gás natural, etc. Já se falou, biomassa teve essa reflexão do Hermes em relação à transmissão. Acho que o Alexandre podia dar uma explicação. É claro que você tem uma grande concentração, principalmente, quando a gente pensa em bagaço de cana, ali na região, acho que, ao qual o Hermes estava se referindo. mas, quando você pensa em outras regiões, aí você teria o problema que o Alexandre tinha apontado. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das fontes. Gostaria de saber preferências ou condenações, começando pela biomassa, Edmilson, por favor. Biomassa. Vamos passar uma por uma? Vamos tentar ser breve. Nós temos ainda 40 minutos de conversa. Biomassa, acho que o Hermes colocou do ponto de vista elétrico perfeito. Quer dizer, antes você tinha as hidráulicas do Rio Paraná, as da SESP, que chegavam até São Paulo. Essa energia não chega mais até São Paulo, porque o interior de São Paulo está comendo ela antes. Então, você tem uma otimização de rede possível de colocar térmicas no meio do caminho e alimentar São Paulo com elas. o bagaço está lá, é uma opção muito interessante. Agora, não desconsideremos os obstáculos que também estão lá há muitos anos. Os preços também não remuneram o usineiro. As usinas, como elas operam hoje, são hiperineficientes. Para serem eficientes e fazerem sentido, haja investimento, e já investimento precisa de preços. E existe realmente algo que me incomoda, que foi colocado como conflito alimento. Mas eu não diria que é bem a questão de alimento, energia, mas está dentro disso. Puxa vida, o que me incomoda um pouco, a melhor terra do mundo, a terra roxa do interior de São Paulo é a melhor terra do mundo e nós estamos usando ela para plantar cana. Meu Deus do céu, não é possível. A França, naquele sul da França, cheio de pedra, que não tem porcaria nenhuma, a pior terra do mundo, produz biodiesel para essências de perfume. Ou não, essências de perfume não é um biodiesel. Então, como é que nós vamos valorizar a nossa terra? A melhor terra do mundo, acho que nós estamos dando um valor bem inútil para ela. Eu queria fazer uma pequena observação. A melhor terra do mundo, o que me consta, é a da Ucrânia, que tem um metro e meio de um. Se você botar uma bengala, nasce uma árvore. Se você botar a bengala em São Paulo, não nasce uma árvore. E a segunda melhor terra do mundo é na Argentina, que tem meio metro de um. São Paulo tem apenas 30 centímetros, então não é a melhor terra do mundo. Ah, uma boa terra, terra roxa, planta qualquer coisa. É a terceira, Cacá, é a terceira. Cacá, algum comentário sobre biomassa? Olha, atenção, detalhe, como a gente tem, certamente, a partir de vocês, mais conteúdo do que tempo, se não quiserem falar sobre determinado tempo, pode passar a palavra. Hélio, biomassa. Nós vamos voltar sobre as suas fontes, inclusive nuclear, que eu acho que cabe muita discussão. Só queria provocar o Hélio com relação, porque, além da geração de energia, no caso da biomassa, tem o desafio todo do plantio dessa biomassa para um uso energético. Então, se for cana-de-açúcar, tem todo o desafio de uma área relativamente grande para ser licenciada para a produção dessa biomassa, ou floresta energética, enfim. Praticamente todas as biomassas, o bagaço tem um resíduo, basicamente se usa o resíduo, mas em outros casos se usa, faz o plantio para uso exclusivamente energético para gerar eletricidade. Então, como que os órgãos ambientais veem esse desafio também de licenciar zoneamento ecológico, econômico, enfim. Perfeito. Eu acho até pertinente a gente fazer aqui, trazer um case que vem sendo referenciado, embora não seja para a geração direta, mas sendo utilizado para a calcinação. Há uma região no Nordeste, a Chapada do Araripe, onde se concentra a maior produção do gesso no Brasil. Ali se produz 98% do gesso utilizado no Brasil. E a fonte, a matriz energética dessa calcinação da gipsida para se fazer a pulverização que transforma de gesso, já veio sendo tentada de acordo com as variações econômicas no fuel oil, com a utilização de algum, de gás, de alguns modelos, mas que permanece o original com a utilização da biomassa. Então, o que ocorre? Isso aí saindo uma discussão acadêmica para uma mais pragmática com relação à utilização da biomassa, que ela, tecnicamente, é comprovadamente eficaz, desde que, havendo um manejo florestal adequado, se faria a utilização da floresta da Caatinga para que se pudesse suprir. No entanto, dentro da utilização desses talhões de exploração da biomassa, da poda da floresta de Caatinga, se esbarra num problema prático básico que é a questão fundiária. Então, muitas vezes, o planejador chega a uma base de uma projeção de alguns anos, vê a viabilidade daquela utilização, mas esbarra em problemas práticos que não foram considerados, que não foram levados em consideração como uma variante para aquilo ali. Resultado, inviabilizou e inviabiliza porque, para efeito de produção, haveria toda uma cadeia de financiamento, toda uma cadeia de entregas que dependeriam de uma regularidade fundiária. Essa não existe dentro da cultura da região, a região extensa, a branca de Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco, mas que, dada a ancestralidade da questão, desde Sesmarias, do reino, até hoje, não se fez uma regularização fundiária que permita a inserção dessa atividade econômica dentro dos processos de financiamento, refinanciamento e custos. Então, vejo também aqui que nos faltaria a utilização de florestas, porque a gente teria uma diversidade de fontes, bagaça e cana, a talia, madeira, madeira do eucalipto, inclusive, com a caixa do arroz, licor negro e biogás, mas também em florestas nativas, desde que devidamente manejadas. e levando em consideração as necessárias interveniências do poder público, talvez, mas, sobretudo, da organização privada para se fazer essa regularização fundiária que permita a utilização. Ótimo. Ainda, com relação à biomassa, eu vou me dirigir agora ao Ricardo, até acrescentando reflexões que nos trouxe aqui o Pérex Filho, que ele perguntou sobre biomassa, biogás, e falou também em resíduos sólidos, coisa que a gente não falou aqui. Então, por favor, Ricardo, falando de biomassa, mais alguma menção também sobre a visão do Greenpeace em relação a resíduos sólidos? Bom, de biomassa a gente não entende como a gente não está conseguindo aproveitar o potencial que seria extremamente útil no período seco. É claro que as usinas não são todas competitivas, você tem toda a diferenciação, acho que toda a problemática que a gente falava anos atrás continua de brownfield, greenfield, troca de caldeira, etc. e eu acho que a gente tinha que olhar com um pouco mais de atenção e abrir um pouco mais de espaço para a biomassa, especialmente num cenário em que a gente deve estar contratando 5 mil megawatts por ano para mais. Acho que eu acabei, a gente acabou não entrando nesse detalhe, mas a matriz que a gente projeta e outras que estão sendo produzidas de cenários, tanto pela EPE no final do ano e até Pinguele também está fazendo o seu exercício, elas vão provavelmente superar os 400 gigawatts, então a gente vai ter que tirar energia de uma série de fontes e a gente não está aproveitando o potencial da biomassa. É claro que a gente tem questões que têm que ser tratadas, a gente parece que vive em países diferentes quando a gente olha a produção de etanol mecanizada e, por outro lado, trabalho escravo e queimadas ainda. Então, isso precisaria ser, sem dúvida nenhuma, homogeneizado. Mas, como vocês colocaram, tem outros potenciais que a gente também não está olhando como biogás. Eu acho que é uma energia totalmente democrática. Claro, se a gente tiver a logística, a gente teria como ter uma alta produção, mas também não está sendo colocada pela questão da competitividade. No campo dos resíduos, acho que a gente teria que olhar com mais atenção quais são os processos envolvidos, quais são as emissões. Então, isso demanda um pouco mais de cuidado. A gente sabe que o potencial é gigantesco, mas tem que ser dada uma atenção especial para os processos de tratamento. O Alexandre também quer fazer um... Hélio, depois eu queria só provocar um pouquinho mais o... Muito bem colocado pelo Ricardo aqui, e não tendo sido considerada a questão do resíduo. Então, a propósito que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei federal que inspira, inicia uma nova fase a partir de 4 de agosto, iniciou, eliminando lixões no país para a utilização de aterros sanitários, que são os lixões melhorados, na verdade. Aí é onde se vê a necessidade da mudança de cultura, do aproveitamento dessa matéria-prima, que viria a ser reutilizada em queimas. Já vem sendo adotada várias técnicas avançadas que poderão efetivamente contribuir, mas mudando a forma da coleta, transporte e utilização do resíduo sólido. A pergunta para o Ricardo era, ao invés da competição com alimentos, como esse viés do Greenpeace, se preocupar também com a conservação ambiental, se não existiria uma competição entre biomassa e biomassa energética com conservação ambiental. Vendo que você precisaria, não necessariamente dá para trabalhar com produtividade, mas se a coisa começa a crescer, se isso não vai exercer uma pressão sobre a conservação ambiental. Unidade de conservação, enfim. Eu diria que, até pelo que a gente projetou, o problema maior não seria etanol e sim biodiesel, porque aí você tem um conflito, você tem uma grande possibilidade de culturas diferentes para a produção de biodiesel, desde sebo bovino até, enfim, girassol, algodão, mamona, etc. Mas o problema seria focar só na soja, esse seria um problema grave, ainda mais se a gente pensar o tamanho da demanda do setor de cargas dentro de transportes. Então, esse seria o problema maior que a gente ainda está lidando internamente, que não tem uma solução fácil, mas para etanol a gente considera que é factível. É claro que não é fácil também, mas é factível você conseguir conciliar. É claro que, de novo, como o professor Edmilson coloca, isso vai passar por uma série de decisões que o Brasil vai ter que tomar em relação ao uso da energia para transportes e para eletricidade, que vai acabar chegar num ponto, se a gente vai eletrificar a frota ou não, se a gente vai favorecer o etanol ou não, ou se não vai fazer nenhum dos dois, que é o que acontece atualmente. Nós vamos passar para outra fonte, mas só para não deixar de mencionar, o que está acontecendo com a política brasileira de etanol tem trazido uma decepção muito grande do ponto de vista do potencial de geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana. Quer dizer, a gente está debatendo aqui a geração de energia elétrica e o que a gente ouve dos especialistas é uma queixa muito bem fundamentada sobre o desmantelo da política do etanol, enfim, jogando fora um avanço enorme que o Brasil teve naquele setor e, obviamente, está afetando aqui. Então, a gente pode discutir isso, mas tem uma discussão que antecede de muita coisa que tem que ser melhorada, tendo em vista o que está acontecendo, preço de combustível derivado de petróleo vis-à-vis etanol e essa herança que o outro está tendo por conta disso. Vamos passar para outra fonte, Alexandre? Gás natural. Gás natural, a gente já falou bastante, mas eu quero só não deixar, eu recebi aqui algumas perguntas do Mauro Alves da Silva, que é da EDP Bandeirantes, eu vou sintetizá-las, me lembrando do que já foi dito. eu acho que tem a macro queixa dele que ele coloca aqui em termos de pergunta, não precisaria uma política pública para geração de termoelétricas a partir de gás natural, eu entendo que ele chama atenção para isso. E pergunta, e essa é bem objetiva, talvez o Cacá possa responder, quanto tempo leva no mundo real para aprovar e construir uma termoelétrica a gás natural no Brasil? Vai. O gás apagou. O Norte Fluminense nós fizemos em 30 meses, 30 meses. E nós, em Paracambique, nós já fomos três vezes para o leilão e outros fomos, não fomos porque não tínhamos gás, a gente, nosso fornecedor a Simens, os empreiteiros, em estudo conosco, dava para entrar no A-3 com 30 meses, ou seja, botava com 24 meses, né, Mário, em ciclo aberto e fechava o ciclo com 30 meses. Então, isso é factível, uma térmica de 600 MHz, 2,2,1. Ok, vamos então para carvão mineral. É só falar, você chega... A respeito da questão do gás natural ainda, apenas a origem, né, e a ameaça da exploração indivídua através do fraturamento do fracking. A ênfase... Desculpa, eu não entendi. A preocupação em relação... Com relação à utilização do gás natural, com respeito à exploração, explotação do gás através de técnica de fracking, aí com grande ameaça ao ambiente. Então, eu entendo a preocupação, mas, digamos, você com o olhar profissional da ABME, isso significa que a ABME e os órgãos estaduais, em princípio, vão se posicionar contra a exploração do fracking? Não, não em princípio se posicionar contra, mas... Você vê que a provocação é deliberada aqui. Exato, mas que hajam garantias, né, e pesquisas embasadoras de que a utilização desta técnica evita o que já vem sendo constatado em outras áreas de exploração através do sistema de fracking, que é explosão de rochas subterrâneas com elementos químicos nocivos, causando danos de contaminação ao subsolo e, provavelmente, ao lençol freático. Resume-se a essa situação. Então, a origem do gás extraído dos fichos através de extração por fracking seria realmente um perigo ainda não bem claro. E, pelo princípio da própria princípio da prevenção que informa o direito ambiental expulsado pelo professor Paulo Afonso Lemos Machado, nós temos aí exemplos de hidroelétricas que deixaram de ser construídas no Vale da Califórnia pela existência de um pequeno molusco que não havia sido devidamente identificado. Então, por esse princípio, os próprios órgãos e até mesmo também, não é? Até liberadamente escolhendo por isso, até pela ameaça direta do controle externo do Ministério Público que possa haver uma certa reserva e que se precise pensar mais nessa questão. Precisa ter mais paz científica e técnica. Cacá, por favor. Tem um diferencial fundamental nessa questão do do chelgás ou o que você chama do Brasil em relação ao sucesso que teve nos Estados Unidos. Na minha opinião, nós dificilmente vamos ter condições de fazer esse estilo de desenvolver essa indústria. A diferença fundamental é o seguinte, nos Estados Unidos o dono da terra é o proprietário da terra, é o fazendeiro que manda furar e o governo do Estado, federal, não mexe com ele. No Brasil, a terra é da União. não passa nada. Sim, nesse aspecto da explotação é sim havendo o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais e isso sendo regulado por legislação própria. No entanto, a licença ambiental que permite essa exploração é estadual. Há uma, em decorrência da Lei Complementar 140, cuja tipologia enquadra aí uma série de atividades a serem licenciadas pelos Estados. Houve iniciativa e isso está em discussão pela Comissão Tripartito Nacional que vai definir a tipologia licenciável pelo Estado e pela União aonde, e cito o exemplo do Estado de Minas Gerais que já com pedidos de exploração dos fichos através do sistema e arrogana-se a competência para o licenciamento, licenciamento ambiental, estadual, sem o que não poderia haver também, sem o que não poderia haver a exploração. enquanto nos Estados Unidos é livre o uso do solo que pertence ao... Microfone, Cacá, microfone. Não, estou só lhe dizendo, isso aqui é um grande diferencial, enquanto nos Estados Unidos o uso do solo é do proprietário do sítio, no Brasil é competência ou da União, do comunitário, já dos estados, daqui a pouquinho já dos municípios. Então, é uma barreira... Está certo. Eu quero passar para os outros temas, as outras fontes, mas eu vi uma certa inquietude a partir do Ricardo e do Edmilson aqui. Primeiro Edmilson, desculpe, Ricardo, sobre esse tema. Mas, tentando ser breve, vamos... Breve, o que o Cacá colocou é uma realidade, mas a história do petróleo brasileiro é feita com o direito de propriedade do recurso natural do Estado e isso não impede do pré-sal, o seu maior sucesso do mundo e a indústria do petróleo brasileiro sair de zero e chegar em 2 milhões de barris e dias de produção. Isso é uma barreira, mas o Estado é o primeiro interessado de pôr a mão nos royalties. Então, Ricardo. É uma observação bem rápida. A gente não tem nenhum problema com gás natural, pelo contrário, a nossa proposta é de usar a maior parte dentro da porção termoelétrica que possa ser usada a maior parte com gás, sem dúvida nenhuma. O nosso problema também não é com folheiros e sim com fraturamento. Então, é um problema não só ambiental, mas social nos Estados Unidos com o uso da água. Tem uma série de reclamações de múltiplos setores, desde o setor agrícola até outros e acho que isso a gente tem que olhar com cuidado. Se ele foi banido, ainda que temporariamente em outros países e estados americanos, isso teria que ser o ponto de partida para a gente realmente regular essa atividade. Vamos passar para o tema, mas só para deixar aqui como uma preocupação final. A despeito desses problemas que o Ricardo sintetizou nos Estados Unidos, até manifestações diferenciadas em diferentes estados americanos, o fato é que, digamos, o big picture lá é que o gás natural, fracking, está mudando a matriz energética americana, enfim, uma coisa fantástica e está avançando em um ritmo muito acelerado. Contrasta com isso, digamos, o viés, me permita interpretar assim, de preocupação das agências ambientais aqui no Brasil, parte contra, quer dizer, de um lado, a maior nação apostando nessa plataforma, expandindo loucamente, e aqui o viés nem começa, porque aqui vai ser muito difícil. Sim, de precaução, mas eu aqui estou me pondo no papel do Cacá, que digo, não, eu vou fazer uma usina, enfim, vou me basear aqui numa produção de gás natural vindo do fracking. Ele ouviu a precaução que foi manifestada aqui e ele não, possivelmente, não teria coragem de tentar alguma coisa a menos que isso mudasse. Então, existe um contraste, fica aí o registro para a gente passar para outra fonte, entre o que está havendo no mundo de avanço disso e, obviamente, a ponta de lança dos Estados Unidos e o Partipri dos órgãos licenciadores estaduais possam interpretar assim preocupação, que, na prática, significaria uma dificuldade. Olha, em áreas que não têm, relevo a brincadeira, mas em áreas que não têm preocupação, o processo de obtenção de licença ambiental é semelhante a um calvário, imagine em áreas, em segmentos que têm essa preocupação na origem. É quase que impossível. Não só mudou a matriz dos Estados Unidos, Cláudio, como mudou a matriz do mundo. Porque, na medida que o cheio de gás avançou nos Estados Unidos, liberou carvão americano, que é muito barato. Sabe onde é que está indo esse carvão? Para a Europa. É, onde proibiram o cheio de gás na Inglaterra. Onde proibiram o cheio de gás e está usando carvão. Enfim, é um problema para a gente refletir. Vamos passar para o carvão, então. Carvão mineral. A bolinha cheia do ponto de vista da segurança de suprimento, a despachabilidade está 50-50, flexibilidade locacional, sim. Claro que, no Brasil, você tem preferência para localizar onde tem o carvão, mas, se você quiser fazer com carvão importado, você pode colocar em outros lugares. Tem lá restrições, principalmente, em relação ao carvão nacional da baixa qualidade. E, enfim, os critérios do leilão, que isso afeta toda a termoeletricidade. E, por último, a questão da emissão de gás é efeito de estufa. Sobre o carvão, algum dos senhores quer falar alguma coisa? Edmilson. Separaria o mundo do carvão em dois. O carvão para a geração elétrica, não é? Claro. O nosso viés aqui... O carvão industrial é outra história e continua lá e nós não vamos eliminá-lo. Por exemplo, daria para eliminá-lo a siderúrgica. A gás existe, tecnologicamente, mas eu nem sonho com essa tecnologia no Brasil. Esqueça. Todas as novas siderúrgicas no Brasil estão sendo a carvão, carvão industrial, carvão siderúrgico, carvão importado. O carvão nacional não se presta para isso. Então, vamos para o mundo do termoelétrico e aí eu separaria, sim, carvão importado e carvão nacional. Carvão importado é o mundo de termoelétricas. Eu acho que vai para leilões, vamos corrigir leilão, vamos pensar. Pontualmente, eu acho que existe algum espaço para alguma termoelétrica carvão importado, de boa qualidade, etc. Não queria falar disso, queria falar do carvão nacional. Carvão nacional não é mais questão de leilão e de operação, é política energética, é política setorial. Eu pergunto se, historicamente, o Rio Grande do Sul tivesse ficado fora do Brasil, isso poderia ter acontecido, se esse carvão estaria ocioso ali. Claro que não. Claro que não. Se um dia esse Rio Grande do Sul tivesse terminado com uma nação junto com o Uruguai, que depende de energia importada de todo o mundo, esse carvão estaria ali ocioso? Claro que não. Então, o carvão exige um modelo, um modelo de aproveitamento do carvão. Eu canso de ouvir as palestras lá da turma da Abragete, em eventos e tal, a indústria do carvão se faz representar, reconhece os problemas de qualidade, representa, mas existem soluções tecnológicas que hoje não se viabilizam porque não há um modelo, não há um projeto de longo prazo. A indústria do carvão no Sul, eu acho que tem seu sentido, não integrada no Sudeste, mas integrada no Rio Grande do Sul. Abraçar o carvão no Sul é desabraçar a conexão robusta com o Sudeste, fica marginal. Abraçar o carvão no Sul e depois conectar como nós fizemos com Manaus é suicídio. Ricardo, nesse contexto, falando de carvão, eu queria que você introduzisse uma reflexão sobre CCS, Carbon Capture and Storage, notadamente para usinas a carvão. O Greenpeace tem uma visão sobre isso? Olha, essa discussão estava muito mais ativa há cinco, seis anos atrás. Hoje, parece que a gente estacionou um pouco na perspectiva tecnológica e a nossa posição é bem crítica com o CCS no sentido de que ela está tentando viabilizar, ela está aprisionando recursos para manter a indústria do carvão como um todo e manter a expansão global do carvão enquanto você poderia ter esses, isso na época, em 2008, 2009, você poderia ter esses recursos sendo direcionados para a indústria nova de renováveis. Hoje, já não é mais essa questão, acho que a indústria solar e eólica já está totalmente consolidada, mas a gente vê com ressalva, a questão do custo maior da usina com CCS, a questão do gasto energético também maior e a questão da garantia da captura que também não é total. Então, são três pontos que estão totalmente abertos, a gente sabe que é um pouco como uma fusão nuclear, você ainda não vê uma demonstração prática que mostra que funciona. tem uma questão de carvão que não passa só pela qualidade do carvão, o custo da sua localização, que é a questão da tecnologia. Hoje, já tem tecnologias usadas no mundo, a minha empresa mãe, inclusive, investe bastante nisso, em termos de carvão na Polônia, usando o que nós chamamos de supercrítica, que dá uma quantidade bastante reduzida de emissão. Só que nós já andamos pensando em fazer alguns investimentos aqui no Brasil, e quando nós vimos o preço cap do leilão vis-à-vis do custo da tecnologia, só para você ter uma ideia, entre a subcrítica e a supercrítica, são 50 milhões de dólares o diferencial. Então, não dá para fazer supercrítica no preço cap que está o carvão. De novo, volta a questão dos leilões, e até eu fico muito animado, viu, eu acho que um belo projeto, de pesquisa e desenvolvimento, no qual o Instituto gostaria de estar envolvido, era na definição de critérios que valorizem esses atributos todos, para você ter um leilão mais eficiente. Acho que esse tema está pulando daí. Enfim, e... Se você tiver um leilão, se você tiver um leilão para termos de carvão, que leve em consideração o custo do carvão, a localização e o custo da tecnologia, e tiver preço para isso, vai ter investidor de hold-down. É, nem só para carvão, quer dizer, você definir critérios que, de tal maneira, da competição em torno desses critérios, saia, enfim, o tipo de fonte, a localização, enfim, todos esses atributos. vamos adiante. Eu vou passar para... Olha o diesel e olha o combustível. Elio, você não se manifestou sobre o carvão. Nós vamos passar aqui. Se você quiser falar sobre o carvão, sim, você sempre tem chance. Rapidamente, só concordo, inclusive, com as colocações do Ricardo. Agora, não me parece que haja essa segurança. Concordo com ele na questão de que não é verificado a captura com absoluta segurança. E a questão da emissão, já que tantas comparações internacionais vêm sendo feitas aqui, é uma hora de se olhar. A questão chinesa com a utilização do carvão que vem sendo desastrosa. Uma tragédia ambiental causada pela utilização ampla do carvão. Sem dúvida. Bom, óleo diesel e óleo combustível. Então, ali, engraçado, quando a gente começou a fazer esses quadros, foi muito fácil colocar as bolinhas pretas cheias ali. Mas, enfim, fica aí. Aquilo é verdadeiro. Segurança do suprimento, despachabilidade, flexibilidade locacional, só na baixa emissão de gás e efeito estufa que não é baixa, portanto, a bolinha está vazia. As restrições, são os critérios dos leilões da maneira como estão sendo feitos hoje e o problema de emissão de gás e efeito estufa que é mais elevado do que de outras fontes. Sobre esse tema, os senhores têm reflexões? Vamos começar pelo Edmilson. De fato, se pegarmos a história energética e depois da crise do petróleo dos anos 70, o petróleo perdeu o mercado elétrico. A partir dos anos 70, o petróleo perdeu o mercado elétrico e não há um... não se vislumbra a volta disso. Em nenhum dos cenários de longo prazo, não se vislumbra a volta desse mercado para a indústria do petróleo. Assim como um dia ela perdeu a iluminação, perdeu o mercado elétrico. Surgem dois únicos segmentos e eles são muito importantes, como mostra esse mapa, no mundo, mas no Brasil eles são muito importantes. Dois únicos segmentos onde ainda faz sentido usar petróleo para gerar eletricidade. Um são aqueles mapinhas mais lá no sistema interligado. É quando a gente quer termoelétrica só para complementar qualquer intermitência. Que no nosso caso é hidráulica em particular. Aí é aquilo que o Alexandre mostrou e eu pergunto se aquilo é tão distorçado, se é uma distorção econômica. Não, aquilo é uma eficiência econômica. 40% das termoelétricas operando com baixa capex e autopex. É para isso que a gente quer esse tipo de usina. Evidentemente, quando falta água como está faltando, elas vão operar muito mais e vai ficar caro. Mas, quando chover muito, e vai chover muito, pode não ser esse ano, pode ser o outro, mas vai chover muito, porque nós somos a Arábia Saudita das águas, 20% das águas do planeta caem aqui, então vai chover muito, isso eu tenho certeza, não sei quando. Aí elas vão parar todas e é para isso que elas servem. O outro segmento, aí é lamentável, é o outro segmento dali, do centro-oeste e para o norte ali. Aí é o que eu chamo o símbolo da exclusão energética desse país. Comunidades miseráveis que não têm recursos para pagar energia de boa qualidade, absurdo, onde é que elas chegam? Comprando a pior energia pelo preço mais alto que existe. Então, quando a gente fala em diesel, diesel, tudo ali, quer dizer, não tem como ser outra coisa ali com os preços. mas aí é a sociedade que tem que pagar, aí é CCC, são coisas desse tipo mesmo. Vai fazer o quê? Essas comunidades, se nós queremos brasileiros lá, alguém vai pagar a conta para eles estarem lá. Agora, a qualidade é péssima e é lamentável, porque com o tipo de geração elétrica que eles têm, eles vivem do quê? Vivem de extrativismo pesqueiro, extrativismo vegetal, eles vivem de coisas que precisam de frio, de boa qualidade, eles estão todos presos na máfia do gelo, eles estão todos presos na máfia do diesel, são tudo mercados mafiosos ali e de péssima qualidade. O cara pesca e não pode guardar para ter o melhor preço do peixe, porque ele não tem energia. Agora, eu só lamento que, pelo menos ali onde tem uma concentração na beira dos rios, nós não estejamos fazendo um bom uso do gás de Urucu, porque, se tivéssemos esquecido preços, aquele gás já estaria liquefeito até hoje e nós estaríamos servindo toda aquela base ribeirinha com gás liquefeito de boa qualidade e, pelo menos ali, a solução estaria bem resolvida. Elio, quer falar sobre... A observação é que, com relação a óleo, diesel e combustível, ele vem ao padrão combustíveis fósseis. Então, não somente na exploração, transporte, beneficiamento e queima, como também na total dependência que temos. Está ali o mapa do Brasil completamente preenchido com geração de termoelétrica com óleo, diesel e combustível, mas, lamentando muito sermos tão dependentes, visceralmente dependentes de uma queima de combustível fóssil que tem uma crônica de uma morte anunciada já com data marcada e tudo mais. E conviver com isso aí enquanto não se acha, enquanto a tecnologia não vem apresentar a solução melhor. Ricardo quer fazer algum comentário? Não, só rapidamente, eu acho que a gente ainda vai depender de um uso ainda que marginal de térmicas a óleo e a diesel, mas, obviamente, os grandes problemas são emissões e custos. Desculpa interromper, acabei de ter uma notícia chocante, caiu um avião com o Eduardo Campos dentro, ele morreu. Está confirmado, foi o meu filho que me ligou dizendo que está confirmado. a Marina não estava no avião, deve estar sendo anunciada agora. Se não me engano, a Bahia, não sei detalhes porque eu interrompi a ligação, acabou, um choque. Olha, eu não sei se você sabe, além de amigo pessoal, o senhor secretário dele há oito anos. Hélio, me desculpe a brutalidade dessa coisa, temos que respirar. Um minuto. Pode é a pena identificar de pé em homenagem a esse candidato. Um minuto. Um minuto. tchau, Tchau. Vamos trabalhar aqui. O que temos que fazer? Ricardo, eu lhe interrompi. Foi uma observação rápida em relação ao custo, que é um problema que a gente debateu no primeiro bloco. Acho que teria que ser definitivamente remodelado. A gente tem um despacho ótimo no ponto da bolinha, mas o custo acaba sendo uma coisa que compromete as fósseis e, obviamente, a emissão de gases de efeito estufa que também tem que ser olhada com bastante atenção. É claro que uma notícia dessa abala todo mundo. Nós tínhamos que falar sobre energia nuclear, que era o próximo tema. E, muito rapidamente, endereçando uma questão. Se debate a propriedade ou não de energia nuclear, mas, de qualquer forma, o timing para tratar a questão de energia nuclear é muito mais extenso do que qualquer outra coisa. E a gente tem um impedimento na nossa Constituição de participação privada, até, digamos, na parte termoelétrica de um projeto nuclear. A recomendação, quando discutimos esse tema no Instituto, e que eu submeto à consideração de vocês, é que, pelo menos, quer dizer, para que, se hoje a gente não consegue ter todas as respostas que o Cacá levantou, do ponto de vista da evolução da nossa matriz, olhando muitos anos à frente, acho que, pelo menos, a gente possa tomar passos hoje que nos habilitem, quando tiver mais propriedade de fazer essa discussão, a gente poder ter caminhos alternativos. Então, chamar a atenção para o debate político de alteração legislativa para possibilitar que, pelo menos, na parte, digamos, termoelétrica, você tenha participação privada, uma vez que, sabidamente, os desafios para fazer termo nuclear com recursos estatais no Brasil hoje são praticamente proibitivos. Enfim, Alexandre, não sei, mas eu acho que você tinha algum... Seguramente tem o tema de... Enfim, fica a palavra aberta para os senhores, se quiserem fazer o comentário. Eu queria só falar um pouquinho do nuclear, que eu queria entrar no debate anterior, mas ele estava muito voltado ao seu lado elétrico, propriamente dito. Eu acho que o nuclear eu colocaria realmente no cenário que o Cacá colocou e não no cenário que o Hermes colocou. E isso tem a ver com a escolha de um projeto nuclear. Hoje nós não precisamos de usinas nucleares, nós precisamos de um projeto nuclear. O Hermes, a usina nuclear hoje, é viabilizar a Angra 3. E a Angra 3 não vai nos levar a nada enquanto um projeto nuclear. Num cenário de 30, 40 anos, aí sim, 30, 40 anos, a gente pode ter um projeto nuclear de resgatar a concepção de um reator nacional de quinta geração, com tecnologias passivas, até com alguma flexibilidade, que isso não existe. até lá você pode pensar um pouquinho no que fazer com os resíduos como solução definitiva. Enterrar em piscinas, Alexandre, é solução pragmática e é possível. Hoje o debate para a Angra 1 e 2 não passa por mais nada do que construir uma outra piscina. Não faz sentido pensar mais do que isso. É construir outra piscina, passar pelas soluções ambientais adequadas para essa outra piscina, etc. e repensar realmente a nossa visão de planos de contingência. Planos de contingência não podem ficar no papel. Isso é treinamento de sociedade. Vocês viram como o Japão esvaziou a região de Fukushima? Imagine se a gente tiver que esvaziar a Angra. Se coloque na posição de termos que esvazia a Angra, como o Japão esvaziou a região de Fukushima. Veja se a sociedade brasileira está preparada para isso hoje. Não. Um projeto nuclear é isso. E aí eu acho que vale a pena pensar. Um reator nuclear novo não tem o menor sentido hoje, com todas as opções que nós discutimos aqui. A única coisa que eu queria lembrar aos senhores é que nós também pertencemos à Bidam, que é uma associação brasileira de geradores nucleares. A Bidam fez um trabalho com vários escritórios de advocacia, e apresentou para o governo uma minuta de PEC para mudar a Constituição, para permitir o investimento privado. Isso já está na mão do governo há seis meses, está no Palácio, está certo? Suponho eu que estão aguardando o momento propício, está certo? Para que haja essa alteração. Parece que precisa de três quintos do Congresso, mas a minuta já está em mão do governo para permitir. Agora, eu concordo com você. Eu acho que não é só um projeto de uma nova térmica, mas é melhoria no enriquecimento, partir para as cubas maiores, as nossas cubas ainda são pequenininhas, partir para um reator que seja adaptado à realidade brasileira, reator brasileiro, tecnologia transferida, com redondanças as máximas possíveis. Isso é projeto para 30 anos. No pano de 2030, que é comandado pelo Altino no Ministério, já se fala alguma coisa sobre isso, já se aponta a necessidade de algumas térmicas. É 30, 40 anos na frente. Mas tem que começar a estudar desde já. Ricardo? Só apontar rapidamente, além dos pontos que eu tinha colocado sobre o nuclear, tem uma questão chave da despachabilidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem alguns estudos do Greenpeace, para o cenário europeu, de como poder conciliar uma matriz mais renovável do que a gente tem atualmente, com mais fontes intermitentes. Isso acho que fica como um desafio geral para o debate de hoje, como o operador nacional consegue assimilar, porque eu acho que a gente não vai conseguir fugir no longo prazo de ter 50 gigawatts de solar, 50 gigawatts de eólica. Então, isso fica como action point. Mas, para a nuclear despacho, a questão da segurança preocupa bastante, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, se, por um lado, a gente tem o exemplo de Fukushima, que teve os seus méritos na questão de evacuação, o único exemplo nacional que a gente tem é o Césio, e é um exemplo bastante ruim. E a outra, tempo de construção também, 10 anos para construir 1.000 megawatts. Acho que fica essa reflexão. Ok, senhores, eu vou agradecer. Eu tenho aqui, ainda, as perguntas. Um comentário do Perix, observando que hoje nós temos de 10 a 15 gigawatts de geração diesel despachando na ponta. Isso é uma realidade de hoje. E o comentário da Sulema Mendes Budim, chamando a atenção para a energia térmica solar, que já começa a ser uma realidade em alguns países, e que a gente não abriu espaço específico para ela, me penitencio disso. Ela existe também, mas, como ainda é muito incipiente aqui, enfim, nós tivemos que administrar o tempo, mas vale o registro, Sulema, importante. E, por último, está certo. Guilherme Velho, informando que já tem estudos feitos por assunto de autoriação de critério de contratação de energia nos leilões. Ótimo, a gente vai acompanhar. Isso. Tem câmeras e microfone de considerações finais que alguns dos senhores queiram fazer. Não, eu vou parabenizar a organização e a metodologia. Eu acho que foi muito bacana. Deu para debater, acho que o público aproveitou. Deu para ser divertido, deu para ser provocador. Eu acho que, então, enquanto o professor que vem para brigar e para provocar, eu acho que foi perfeito. Obrigado, professor. Na verdade, agora estamos aguardando para aqueles belos relatórios que você, o Instituto, sempre sabe fazer ao final desse debate. Isso vai ser uma leitura importante de outros que não participaram. E, mais do que isso, Cláudio, isso vai ser, talvez, um paper para ser encaminhado pelo governo. Isso, a ideia é exatamente a gente documentar o que vocês disseram aqui. Enfim, houve consensos, houve avanços e a gente tentar subir um degrau na discussão, que é importante. Sim, isso é importante. Assim que nós tivermos uma oportunidade, hoje à tarde ainda, provavelmente, esse material já estará disponível no nosso site. No mesmo local onde é feita a inscrição, o botão vai ser substituído para fazer o download da apresentação. Hoje à tarde, então, já estará disponível. Hélio. Reiterar aqui nossos agradecimentos pela participação da ABEMA na discussão, que acredito que terá frutos proveitosos aí em breve. Esse documento nos interessa diretamente para que possamos dar prosseguimento e deixar registrado, sobretudo, a admiração pela atuação da Acende Brasil, notadamente pela promoção dessas discussões de fundo que vem trazendo aí à tona toda essa discussão. E, a propósito da questão nuclear, como eu lhe disse, há oito anos atrás, quando assumiu o governo de Pernambuco o governador Eduardo Campos, ele... nós tínhamos aí... eu tinha enveredado pelo direito ambiental e ele... e fomos colegas universitários, ele fez economia, eu fiz direito, na luta contra a ditadura, éramos atuação estudantil. Posteriormente, mantivemos sempre um contato, e ele com aquela postura de estadista, de uma pessoa já forjada, muito nova, mas muito bem galejada, me chamou, e o que é que você acha da... da nossa possibilidade de uma usina nuclear? Então, governador, inicialmente, nós temos aí o óbvio da Constituição, a Constituição de Pernambuco, ela... Isso é verdade, isso é uma questão política, eu quero saber da questão técnica, como ele vendo que havia condições de se vencer, questões políticas, desde que aceitáveis e que fossem embasadas em uma... atuação, em uma projeção da implantação de uma planta segura, porque fui testemunha de todas as suas intervenções de gestão, ele deixar bem claro o interesse do bem-estar do povo. Isso foi uma coisa recorrente. Obrigado. Obrigado, você, muito obrigado. Ricardo, por favor. Gostaria de agradecer de novo o convite, eu acompanho todos os debates do Acende Brasil, eu acho que, além da contribuição do nível técnico da discussão, que foi ótimo hoje, tirando esse aspecto imponderável, vocês dão uma contribuição muito grande, até no formato acadêmico desse tipo de discussão, a gente tenta sair de um modelo em que todo mundo apresenta PowerPoint e você não converge em um debate, e eu acho que esse é o modelo mais perfeito no qual a gente consegue ter informação sem também ter uma discussão solta. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Então, principalmente aos senhores e todos que vieram aqui participar dessa manhã de trabalho, nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.